Um, rima! Um, mano, foca tanto no passado que quando vê o futuro já viu o presente passando. Eu também não vou fazer novela, prefiro novelo na rinha, porque cada vez que eles são roteiristas eu provo que eu sou mestre das minhas linhas. Uns, mano, querem ser Nelson Mandela, quer ser Piquet, outros, mano, que revolucionou, mas não conseguem revolucionar de dar um bom dia pra tia que ainda limpa o corre do metrô. A diferença de quem faz a revolução é que eu não vou me perder. A vida podia ser uma novela na Globo, aliás, é lá que os roteiristas brancos querem ver você vencer. Realmente quer ver você vencer, uns quer ser Mandela, uns quer ser Piquet, só que na verdade é a pergunta que fica, cê quer ser alguém ou cê quer ser você? Realmente aí, moleque, tá ligado o que eu vou te dizer? Minha vida não é uma piada pronta, não tem roteirista, isso não é CQC. Isso aqui não é CQC, por isso mesmo eu tô fazendo rap, tem os mano batendo claquete, quando cê me pergunta isso parece até que cê fez esquete de enquete. Sabe por que cê não mandou bem? Cê perguntou se eu quero ser eu? Se eu sou eu, filhão, eu já te respondi, eu já sou alguém. Você já é alguém, realmente eu não sou esquete, só que na verdade eu também já brinquei meu parceiro, eu sou aquele negue sonhador de jogar um basquete. Só que na verdade moleque, aqui eu solto a voz, cê pode ser você, cê pode ser nós, só que o sonho não morre e fica com a voz. É, o sonho vai ficar com a voz, ou seja, o sonho nunca morreu, por que depois que eu morrer ainda vai vir um muito melhor que eu, muito melhor que você. Isso aqui eles não percebem, eu tô me sentindo um Einstein, toda vez eles estão tentando estudar o cérebro do Gomes no museu. Toda vez eles estão tentando estudar o cérebro do Gomes no museu, só que na verdade se ninguém entende o cérebro, nem o ser humano, quem sou eu? Não vou estudar realmente, tá ligado o que eu penso? Pra frente, você queria ver até um melhor no futuro, não precisa morrer, tem um bem na sua frente. Mano, eu não preciso ver o melhor, aliás, realmente cê revolucionou, e quando eu falo que eu sou o melhor, você também é o melhor, eu, o Gomes, te ensinou. Ou seja, o eu termina em nós, isso aqui é sobre nós, não é sobre cross, nem sobre como você corre, eu sou tipo um ditado popular, o verbo começa e eu termina em vossa. Barulho rapaziada! Barulho pra batalha! Quem acha que a minha direita, Jeff, foi melhor no primeiro round, barulho mão pra cima. Definitivamente Gomes, a minha esquerda, barulho mão pra cima. Quem acha que o Gomes foi melhor, barulho mão pra cima, Jeff. Levanta só a mão rapaz, Gomes, vamos ver o jurado, jurado em 3, 2, 1. O primeiro round ele volta. Gomes volta. Quem tá no beat? Que bonitinho. Eu. Vem geral com a mão pra cima, só vou fechar nessa função, todo mundo com a mão pra cima. Geral, hein. Volta a mão pra cima. É grime não. Não, é bom bebe. Vem geral, vem geral, é pra gritar o... É que eu chamei dois M's e que é pra cair no bang bang, o que que vocês querem ver? Sangue! Sangue! São dois não três, que que eu chamei pra esse bang bang, o que que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh. Estalhe em 3, 2, 1. Pergunta. Estalhe em 3, 2, 1. Pergunta. Estalhe em 3, 2, 1. Pergunta. É somar os seus, vou dividir entre os seus. Vou dividir entre os meus, igualzinho pros meus. E depois que eu dividir toda essa porra aqui com os meus, vou ajoelhar no chão e vou agradecer a Deus. Deus existe e na sua vez ele foi um ateu. Ah, ele foi uma energia que compareceu. Então deu pra entender que você demorou. Deus existe e não é uma pessoa, é uma energia, ele é amor. Oh! E o que você acha? Acho que esses caras aqui sempre se acham. Aliás, prefiro não me achar, prefiro me perder pra no futuro eu poder me encontrar. Oh! Deus é um propósito. Porque ele é o amor ao prósito. Ele é o ódio, ele é o amor, ele é o perdão. Pode crer que se cê não libera o perdão ninguém perdoa você. Você acredita nele ou na palavra? Acredito em Deus e quando eu acredito em Deus, acredito na palavra. A palavra sou eu, a palavra é você. A palavra é Cristo, Cristo se chama R.A.P. Oh! Por que que essa batalha aqui é um copo? Porque nós se reúne independente dos vultos. Sabe por que que agora eles tomam breja e se conectam com Deus quando tem wi-fi na igreja? É sobre o culto ou o cultismo? É sobre como você faz. Eu me sinto no iluminismo. Eu me sinto um iluminado procurando alguma causa. E me sinto Dante botando 95 pausas. Terceiro! 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 E aí jurados, vocês concordam com a plateia? Três, dois, um. Ficou um a um pelos jurados, pela plateia teve muito barulho mas não foi geral por vocês. Terceiro? Terceiro! 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 Boa, meu irmão! Você põe ímpar e dá par! Cara, fez a técnica do par! É! É! Boa! Carai! Foi tu, eu! Foi ele! Foi ele! É isso que começa! E aí, tem um cronometro aí pra cronometrar 525. Tata vai me emprestar aqui. Ele tá pegando tempo! Obrigado! Mamãe, mano! Ô, dá um salve aí, Luca! Fica à vontade de salve aí, ó! Dá um salve aí, ó! É nois! E aí, rapaziada? Só dá um salve pra vocês, eu tô vendendo um quadro de ódio pro pessoal da batalha de apenas 4 reais. Eu tô fortalecendo pro campeão também, demorou? Ó, olha! Boa! 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 Não tá! Obrigado! E o bombom tá 3 conto, mano! Brigadeiro e Prexiche é o melhor que tenha! Esse Jack tá com foda-se, velho! E aí, rapaziada? Foi mal, me gravou bem na hora! Martinho conversou comigo ali e falou que como nossa autorização é pra fazer do outro lado tem que ser lá! Quando a gente não tinha autorização podia ser aqui! Mas como eles estão preparados pra receber a gente, a gente tem que fazer barulho onde eles não queiram dormir! Então, a gente vai pro outro lado depois, beleza? Exatamente isso! Vambora! Não dá pra terminar a primeira fase aqui, né? Então, depois dessa é a última da primeira Ei, rapaziada, junta geral, junta geral E o Ian Vim tá gravando todo mundo, junta aí pra ficar bonitão Deixa o round pro match, pode? Vem família, dá humildade Os mais bravos que tem Baby, essa é minha vida E nunca vai mudar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Baby, essa é minha vida Nunca vai esquecer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Me perguntaram sobre Deus e eu não pude responder Porque Deus vive em mim e Deus vive em você E é por isso que a rima é tática Só que Deus é o próprio tempo E o ser humano é a mudança climática Na verdade, mano, na sessão Tempo não para, aprendi, subi cedo Com a minha educação, realmente Muita coisa pode crer, perguntaram Sobre Deus, ele vive em mim, então tinha Muita responder, tinha muita responder Por isso é a voz, ou seja, se contradiz Seu Deus também é o Pedro que vive em nós Eu posso negar a Cristo assim como eu posso abraçá-lo E eu posso viver com Cristo assim como eu posso matá-lo Realmente pode, só que na verdade eu vou desenvolver Que como alguma coisa mata você sem tu ver Eu pra entender, moleque, na dança Matar sem ver Tem uma coisa assim, é a insegurança A insegurança mata, mas a confiança abraça E outros manos são um suicídio, pois ele te alastra Ele vive em mim, então eu tô aqui Porque se a insegurança bota a confiança, eu viro MC Se a insegurança bota a confiança, cê vira MC Mas se ela sumiu, eu realmente vai sumir E se você continuar e sumir Igual você falou, vai de um mais bravo na frente pra ressuscitir O mais bravo saiu da barriga da progenitora Chamada Monique, que é minha mulher e não é professora O mais bravo saiu da barriga da minha coroa Tinha uns monstro igual o Zenho, o Gomes mandou rimas boas Ah, mandou rimas boas, realmente mandou rimas boas Só que eu também saí de um agoror E deu pra entender que eu já vivi os dias piores Gomes mandou rimas boas, o Jeff mandou umas melhores E aí rapaziada, quem acha que a minha é direito, o Jeff foi o melhor